E por que você se situou, você acalmou, tô falando o Luciano doidão de querer buscar um monte de coisa, você pula de paraquedas ainda? Desde que meu filho nasceu eu parei de saltar. Não é pulo, é salta, não é... Você parou? Parei. Eu dei uma pauta. É que a Tati fala assim, não, eu quero que você morra, eu quero que meu filho tenha pai. Essas conversas? Mais ou menos. Porque eu sei, cada vez que minha esposa ficava grávida eu tinha que vender minha moto. Então, pra mim foi bom, como eu tenho quatro filhos, eu fico pegando a moto sempre melhor, que eu vendia e comprava outra depois que nascia. Mais ou menos por aí. E aí, então, o que você encontrou na corretagem que você resolveu ficar, que você não encontrou fazendo restaurante, imposto de gasolina? É um envolvimento limitado, né? Porque eu tenho, eu brinco, né, que o ramo de restaurante corre na minha veia. Eu adoro isso. Mas é um ramo de risco. Você abrir restaurante, se você não tiver uma estrutura, não tiver conhecimento... A Dega Gaúcha. A Dega Gaúcha, verdade. Fizemos a colocação da Dega Gaúcha em Kissimmee, em breve eles vão estar abrindo lá, no Formosa Gardens. Mas assim, eu continuo podendo estar envolvido nesse segmento... Sem muita responsabilidade, né? A minha responsabilidade vai até o ponto que o restaurante abre. Aí, obviamente, né, o dono, o operador é que toca dali pra frente. Então, assim, eu continuo fazendo o que eu gosto, mas com uma responsabilidade limitada. O American Japa Sushi, abrimos no Millennium, abrimos em Kissimmee. Vendemos o Steak on Fire, recentemente também. Aí, de cabeça, assim, eu tenho que botar uma lista aí, mas restaurante é um... Então, pode falar, desculpa. Restaurante é o que você gosta. Eu acho que a parte de locação comercial é o carro-chefe. E é o que os brasileiros mais investem aqui? Muito brasileiro investindo em restaurante. Inclusive, você sabe, né, que a gente tem um food hall, que é uma praça de alimentação. Eu arrendei essa praça de alimentação em 2019, no Lake Buenavista Factory Stores. O que é arrendar, desculpa? Arrendar é uma locação a longo prazo, onde eu tenho... Tipo, eu sou dono, mas você... Eu arrendei aquele espaço e eu subloco os espaços para sete restaurantes diferentes. Então, os restaurantes... Então, você está envolvido mesmo no negócio. Só que eles são meus inquilinos, entendeu? O meu envolvimento é diferente. Eu continuo indo lá, continuo participando da dinâmica das operações, mas eu não tenho envolvimento na operação específica de cada um dos restaurantes. Eu trabalho na gestão do espaço num todo. Então, a gente faz a parte de marketing. Ah, que legal. A parte de manutenção, criação de eventos, etc. Eu continuo fazendo. E os inquilinos, a gente tem uma dinâmica democrática, vamos dizer assim. São sete inquilinos, a gente bota para a votação. Se a maioria vencer, a gente executa o que foi proposto. Ah, que legal. Você faz tipo, e eles mesmos são um board ali? É, a gente tem um grupo no WhatsApp. E aí, todas as ideias, sugestões, a gente divide ali. É feita uma votação. E aí, se é aprovado, a gente implanta. Olha que interessante isso daí. É um modelo de negócio bem legal que você está falando aqui. Você é dono de um espaço onde tem, no teu caso, sete espaço comercial, mas o mallzinho, eu não sei onde que é, no Lake Bonavista. O Lake Bonavista Factory Stores é o terceiro maior outlet da Flórida Central. Ele, inclusive, foi inaugurado antes dos premiums. Ali perto da Disney. É, duas milhas da entrada dos Disney Springs. Isso, perto onde moram os cast members que tem... E ali mesmo. Então, ali é um mall, eu sei. É um outlet, é um outlet. E você está lá dentro? Estou lá dentro. Ah, que legal. Então, a gente arrendou a praça de alimentação, que era uma operação única, e subdividimos em sete operações. Então, peraí, lá dentro vende os espaços ou não? Aluga. Ah, aluga. Aluga. Então, você alugou tudo? Eu aluguei por 20 anos. Entendi. Eu fiz um contrato de locação de 20 anos, que eu posso explorar aquele ponto comercial. E aí, eu subloco e tenho a receita da locação de cada um desses inquilinos. E aí, além de sublocar, você gerencia aquele espaço? Eu faço a gestão, exatamente, do espaço todo. Que legal. Olha que interessante esse modelo de negócio. Eu nem sabia que existia isso. Pois é, pois é. E esse outlet, ele começou a cair no gosto dos brasileiros, porque ele tem uma conveniência muito grande. Além de ter, assim, as principais lojas que a gente tem nos outros outlets, ele tem um formato de U. Então, o estacionamento é no meio do shopping e as lojas são todas ao redor. Então, você para o teu carro na frente da loja que você está indo. Super conveniente, super fácil acesso. E, poxa, a gente teve, logicamente, quando a gente inaugurou em 2000, finalzinho de 2019, início de 2020, veio o Covid. Então, teve um momento bem complicado ali, mas graças a Deus é passado. Hoje, a gente está super bem lá dentro. Abrimos recentemente o Laçador Grill. Não sei se você já ouviu falar. Não, Laçador. É uma Brazilian Steakhouse que vende churrasco por quilo. E a gente sempre buscou esse conceito porque a gente recebe grupos no shopping. E aí, os grupos não tem como você sentar, sei lá, 150 pessoas e esperar o à la carte, vamos dizer assim. E o sistema de buffet com churrasco por quilo roda rápido, né? E eles já estão há, acho que há 60 dias que eles estão operando lá. Estão indo super bem, graças a Deus, cara. Emplacou de primeira lá.